Pessoal, eu vou começar pela válvula de saída, porque aqui tem um segredinho. É o segredo. Pessoal, por mais que venha essa borracha de vedação, aí você entra com ela por cima, aí vai por baixo, você dá aquele aperto imenso, entendeu? Para pressionar, vaza. Vaza, às vezes eu pego uma câmara de pneu de carro, corto até mais uma, entendeu? Porque eu acho essa aqui muito fraquinha. E detalhe, quando não vaza, depois que o instalador for embora, daqui um ou dois dias, vaza, entendeu? Então, meu irmão, para não perder tempo, mete o adesivo. Falei que na hora de eu fazer as compras daqui, o cliente estava comigo, ah, eu quero um adesivo, pum, já veio já no pacote, entendeu? O meu trabalho fica garantido, certo? Já fica já garantido. Adesivo, silicone branco, este aqui é o da TechBond, tá? Tem outros, mas de preferência o que seque rápido. Como essa torneira não vai ser usada agora, entendeu? Mas por precaução, já vou instalar logo essa válvula, o silicone secando, entendeu? Para me dar uma margem de segurança. Então, vamos lá. Agora, ó, creio e vida que segue. Vou posicionar essa câmera melhor para ver se eu consigo passar para vocês o passo a passo na íntegra. Pessoal, tirar o pó, ó, modo tradicional, borracha aqui de vedação, entra por baixo e veda. Mas muitas ocasiões, vaza, depois o cliente te chama, entendeu? Porque você confiou nessa borrachinha de vedação, entendeu? Então, ó... Deixa eu colocar aqui o silicone. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Agora sim, vamos por baixo. Pessoal, atarrachei ela aqui, rosqueei, pressionei, um abraço. Está concluída a instalação da válvula da pia, ok? Você apoia com a mão por cima e vai aqui por baixo. Ela não pode entrar chanfrada não, tem que entrar assim. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Concluída aqui. Próximo agora, vai o sifão do esgoto e vai o rabicho, que é a mangueirinha que alimenta a torneira lá em cima. Próximo agora. Próximo agora. Próximo agora. Próximo agora. Próximo agora.